Nós voltamos a falar do noivado polêmico que terminou com exibição de armas e com um noivo inclusive encaminhado para a delegacia. Você está vendo nesse momento o empresário atirando para o alto, os próprios amigos acabam filmando tudo. E aí depois da repercussão do vídeo, a polícia visitou a casa dele. E aí quem vai contar tudo para nós é minha querida amiga Renata Igrejas, porque parece que lá também a polícia encontrou o verdadeiro arsenal. Renata Igrejas, bom dia! Exatamente, Marcão, muito bom dia para você, bom dia todo mundo ligado aqui com a gente no primeiro impacto dessa sexta-feira. Noção zero, né Marcão? Exatamente, o empresário Rogério Ribeiro Riguete foi preso na cidade de Itaperuna, que fica no noroeste do estado do Rio. Depois que ele publicou nas redes sociais, esse vídeo aí viralizou dele dando tiro para o alto, na varanda de casa, junto com a noiva. Olha só, ele estava comemorando o noivado. É brincadeira, né Marcão? O Rogério disse aos policiais que estava embriagado, pagou uma fiança, pouco mais de 60 mil reais, foi autuado e aí em seguida foi liberado. Só que depois a polícia foi até a casa dele e como você disse Marcão, encontrou um verdadeiro arsenal. 27 armas e munições, sendo 21 dessas armas de ar comprimido. A polícia agora está investigando se o Rogério tem registro e autorização para a posse desse arsenal. A gente está acompanhando esse caso aqui do Rio de Janeiro, Marcão. Tá bom, Renata, você vai acompanhando tudo e qualquer novidade você me aciona aqui por gentileza.